Foi durante sua visita a Barretos, após retornar de Brasília, que o relator do marco regulatório do saneamento básico, deputado Geninho Zuliani, falou de sua preocupação quanto aos trabalhos no Congresso. De acordo com ele, essa decisão poderá atravancar os trabalhos na Câmara e até no Senado, atingindo o projeto que tomou frente como relator. A proposta aprovada na Câmara e no final do mês passado pelo Senado, permite, entre outras situações, que os contratos de saneamento básico em todo o país tenham metas definidas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, isso até 31 de dezembro de 2033. E também flexibilidade da Lei dos Resíduos Sólidos, que os rejeitos sejam tratados em aterros sanitários. De acordo com o deputado, que é da cidade de Olímpia, o andamento da semana está indefinido. Alguns parlamentares estão falando de obstruir a pauta agora até não votar a segunda instância. A segunda instância está na CCJ ainda, que nós vamos apreciar na próxima semana. Mas, enquanto isso, caminha na CCJ, o plenário da Câmara tem temas importantes para ser votado, como o saneamento básico, que está pronto para votar dia 19. Então, os parlamentares agora têm que ter responsabilidade para votar, sim, a prisão de segunda instância PEC, mas no trâmite correto dela. Ela ainda está na CCJ. Enquanto isso, no plenário, podemos avançar com outras pautas. A soltura do ex-presidente Lula também me preocupa, porque ele, como uma figura pública, e que o PT teve na última eleição 47 milhões de votos, ele exerce uma liderança sobre uma parte da população. E isso pode atrapalhar, trazendo insegurança política para o Brasil perante os investidores estrangeiros, que começam a ficar pensativos e duvidosos sobre investir no país. Então, nós vamos passar por semanas turbulentas no mundo político, no mundo jurídico. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas, estamos lá no Parlamento, pronto para o dia 19, agora votar o saneamento no plenário principal da Casa.